Vai com tudo, vai com fé É o mundo aos seus pés São dois tempos de coragem De malícia, de inspiração É de meia, é de lata É de couro, é do que quiser Ela corre pelos campos Atrás dela vem toda a nação A bola vai rolar Entre a camisa e o coração E do lado fundo então É campeão, é campeão E quando ela rola O mundo para só na torcida Sem respirar E quando ela passa Pelo governo O Brasil inteiro vai comemorar Oh 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 O cantinho pra desempatar, é de letra, de cabeça, bicicleta pra comemorar. A bola vai rolar, entre a camisa e o coração, grito lá do fundo então, é campeão, é campeão. E quando ela rola, o mundo para, só na torcida, sem respirar. E quando ela passa, pelo goleiro, o Brasil inteiro vai comemorar. E quando ela rola, o mundo para, só na torcida, sem respirar. E quando ela passa, pelo goleiro, o Brasil inteiro vai comemorar. Gol, 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 Brasil. Bola na trave, não altera o placar. Bola na área, sem ninguém pra caber-se, a bola na rede pra fazer o gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? A bandeira no estádio é um instantarte. Vamos lá, pendurada na parede do quarto, destrutivo na camisa do uniforme. Que coisa linda, é uma partida de futebol. Piga, piga! Posso morrer pelo meu time, se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganha não adianta, não agaranta. Aqui não pare de derrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Vendo para a bola eu vejo o sol, está rolando agora, é uma partida de futebol.